Música Olá, boa noite no ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma radiografia do saneamento básico no Brasil, o Atlas Esgoto revela a situação em várias cidades brasileiras e vai ser usado para a elaboração de políticas públicas voltadas ao setor. Um oásis no meio do cerrado. Este local é o Distrito Federal, de acordo com o Atlas Esgotos, parceria da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades. Segundo o estudo, 83% dos esgotos residencial e comercial são coletados e tratados na capital do país e o resíduo que é despejado no Lago Paranoá, por exemplo, tem 95% da carga orgânica retirada. Nessas estações da bacia do Lago Paranoá, o esgoto é tratado a nível terciário. Então a gente tem uma preocupação na remoção de nutrientes, que seria o fósforo e nitrogênio. O lançamento de nutrientes, de fósforo e nitrogênio, leva a uma proliferação de algas e desencadeia um processo de eutrofização, que pode levar a mortandade de peixe, redução de oxigênio da água. Mas a realidade de Brasília é bem diferente do restante do Brasil. Por dois motivos, segundo o Atlas, esgotos, mais da metade dos municípios brasileiros não coleta e trata esgoto. E 61% da carga orgânica produzida diariamente no país, o que equivale a 5.500 toneladas de resíduos, são despejadas no meio ambiente sem tratamento, principalmente nos rios. O resultado é que mais de 110 mil quilômetros de trechos de rios no país estão com a qualidade da água comprometida por conta do excesso de carga orgânica, sendo que em 75% dessa extensão não são permitidas a captação para abastecimento humano devido à poluição hídrica. O rio Tietê, na capital paulista, é um exemplo. Isso porque os maiores problemas com água, segundo o Atlas, esgotos, estão concentrados próximos aos grandes centros urbanos. Segundo o estudo, para universalizar o saneamento básico no Brasil, é necessário um investimento de quase 150 bilhões de reais até 2035. Mas, pela Constituição, esta é uma obrigação de estados e municípios. É uma questão estrutural que há muitos anos já vem ocorrendo e que o governo federal tem feito, sim, alguns programas. Por exemplo, na Bacia do São Francisco, nós já nesse curto espaço de tempo, temos intensificado programas de esgoto e de água para os municípios ribeirinhos do rio São Francisco e para alguns municípios de alguns rios que deságuam no São Francisco. A questão da água no Brasil e no mundo vai ser discutida em março do ano que vem, em Brasília, no 8º Fórum Mundial da Água, organizado pelo governo federal em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A produção de suínos no Brasil movimentou no ano passado 64 bilhões de reais, mas há espaço para muito mais. E para aumentar o consumo interno de carne de porco, os produtores promovem, em parceria com o Ministério da Agricultura, a 5ª Semana Nacional da Carne Suína. A carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo. Confiança na produção profissional e eficiente, segurança, preço acessível e, claro, o sabor, são algumas das qualidades que conquistam os consumidores. A carne do porco foi muito marginalizada há algum tempo. Hoje é uma proposta, não é? Inclusive a gordura, a própria carne, a banha do porco, ela substitui qualquer óleo hoje. Mas mesmo com tantos atrativos, no Brasil a carne suína ainda não é uma preferência nacional. Em países da Europa e Ásia, o consumo anual de carne de porco chega a ultrapassar os 60 quilos por pessoa. Já no Brasil, 15 quilos desse tipo de carne ao ano é a média por habitante. O volume é menor que a metade do consumo de carne bovina e um terço da de frango. Para mudar essa realidade, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, com apoio do SEBRAE e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realiza a Semana Nacional da Carne Suína, uma ação para romper preconceitos e conquistar cada vez mais consumidores. Esta é a quinta Semana Nacional da Carne Suína e o foco é destacar a qualidade e dar mais visibilidade aos cortes e derivados e as vantagens do preço nos supermercados e pontos de venda. A iniciativa chamou a atenção dessa dona de casa, que pôs no carrinho uma peça de lombo. Ela está a um preço bom, está até melhor do que a carne de bovina. As ações da semana foram lançadas em São Paulo, em evento com a presença do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Na opinião de Maggi, além de aumentar o consumo interno, é fundamental ampliar as vendas para o exterior. O Brasil é o quarto maior produtor desse tipo de proteína e tem um mercado muito grande no Brasil e a gente participa na exportação com pouco. Nós não deixamos nada a desejar, em nenhuma hipótese, em tecnologia, em sanidade, em genética. O nosso produto, como disse o ministro, é o melhor do mundo. O potencial de sucesso da carne suína no país pode ser visto neste restaurante especializado no centro de São Paulo. Nos fins de semana, a espera aqui chega a ser de três horas, mas os frequentadores nem se importam. Tenho certeza que o brasileiro, ele é apaixonado pelo porco, talvez ele não soubesse. Vai saber agora. Vai saber já. E a exportação de carne bovina para os Estados Unidos vai ser retomada. De acordo com o Ministério da Agricultura, cinco frigoríficos brasileiros estão liberados para a venda de carne termoprocessada. A medida foi definida pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos. As cinco unidades haviam sido embargadas preventivamente pelo Ministério da Agricultura por problemas como rompimento de embalagens. A medida foi tomada com o objetivo de evitar eventual embargo total dessa exportação. Os produtos processados termicamente representam a maior parte da exportação de carne brasileira para os americanos. O Brasil possui 18 frigoríficos fornecedores dessa matéria-prima. O sinal analógico de TV será desligado nesta quarta-feira nas cidades de Salvador, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará. As cidades têm índices de domicílios preparados para receber o sinal digital de 93% e 92% respectivamente. Outras duas cidades do Ceará, Juazeiro do Norte e Sobral, não conseguiram atingir o percentual mínimo de 90% e tiveram o desligamento do sinal analógico adiado para 2018. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho